É ó, aqui ó, do jeito que tá aqui ó, tá filmando na frente atrás tudo, entendeu? Aí ó, quando eu faço aqui assim ó, aí tá pegando aquela imagem massa minha, entendeu? Fica uma imagem panorâmica e não pega meu braço, ela apaga aqui essa parte aqui ó, pode deixar assim ó, qualquer jeito que eu colocar aqui vai pegar tudo.